Na cidade de São Sebastião do Anta, um mandado de prisão foi cumprido em desfavor de um rapaz de 21 anos, suspeito de cometer um crime de homicídio. A vítima é um ano mais velha que o investigado e o Miguel Brás tem detalhes desse caso pra gente aí. É, você vai trazer a informação aí, relembrar o caso pra gente aqui. Por favor, Miguel, bom dia pra você ainda, bom dia. Pai Nico, bom dia pra você também, bom dia pra quem está conosco pelo Balanço Geral, pois bem, após a polícia civil recolher alguns elementos, ouvir testemunhas, isso no processo de investigação, ela representou pelo mandado de prisão preventiva por este cara, né, por esta pessoa de suspeita de envolvimento na morte de um jovem em São Sebastião do Anta. O crime em questão ocorreu no mês passado, mas foi a seguinte, a polícia civil explicou que no dia 22 de setembro ocorria uma festa na cidade de São Sebastião do Anta. No entanto, o homem preso e a vítima teria feito um combinado de trocar um cordão por entorpecentes. A vítima, então, teria levado um remédio, um medicamento esfarelado e entregado, então, o suspeito. Descobrindo a farsa, o suspeito e o comparsa, isso já na madrugada do dia 23 de setembro, invadiram a residência da vítima e a espancaram até ela ficar consciente. Do crime, as agressões ocorreram na frente dos dois filhos da vítima, uma criança de um ano e nove meses e outra de quatro meses. A vítima ficou internada por uma semana e morreu por consequência dos ferimentos. No entanto, a polícia continuou com as investigações. Como eu disse no início, uma outra testemunha viu toda a situação, que foi fundamental para a polícia conseguir reunir mais provas. E no início dessa semana, a polícia civil e a polícia militar realizou uma operação e prendeu este homem. No entanto, o segundo suspeito de participação no crime ainda está foragido. Nico, essas, por enquanto, são as informações sobre este caso que ocorreu na cidade de São Sebastião do Anta. Nico. Obrigado, Miguel. O caso vai evoluindo, né? A gente vai recontando aqui à medida que outras coisas vão acontecendo, né? Mas é muita crueldade, né? Quando o Miguel relembra o caso aqui, né? A pessoa é golpeada, é ferida na frente dos filhos. Misericórdia, né? Não é brinquedo, não. Meu Deus. Depois você volta aqui, Miguel? Misericórdia, né?